É histórico, na Lespe, apenas quatro mulheres foram eleitas como deputadas estaduais, mulheres negras, em 200 anos de Lespe. E nessa legislatura a gente elegeu muitas mulheres negras. Isso é um passo importante para a democratização e também é um passo importante para a gente tratar de Itabuão da Serra, que é uma cidade ainda que não tem essa representação das pessoas da base, das pessoas da periferia. Então é muito importante o primeiro passo, ser uma bancada coletiva, mais de 100 mil pessoas escolheram esse formato de bancada coletiva, isso também é importante, então fomos diplomadas, é um passo importante até para a gente mudar o caráter da política na Lespe e para a nossa região. E as perspectivas são boas, para a gente fazer o enfrentamento que Itabuão da Serra também necessita e toda a região necessita. Você pretende enviar alguma verba, alguma emenda para Itabuão? Vocês já estão conversando? Sim, a gente já está estabelecendo algumas emendas agora no final do ano, pelo mandato, e a gente vai organizar outros projetos para Itabuão da Serra e região, com foco na saúde e educação principalmente.